O vento beija os meus cabelos e sussurra uma canção diferente Influente, independente E a sua voz chama os meus pensamentos pra voar Nesse compasso descompassado, sem direção nem trajetória Apenas uma brisa que cerca, envolve, cativa, contesta, contorna Ou um toque forte que move, remove, promove e revela o movimento do amor O amor Que não precisa de ajuda Age quando quer E não é mandado Simplicidade que agrada Verdade revelada Mãe é o que o bem O amor que anda com o vento Gira o canto a vento que passa a cantar O canto conduzido É regido pelo ritmo da vida Canta a vento Canta a vento A melodia do movimento do catavento Que canta a vento Que canta a canção do amor O amor O amor O amor Que não precisa de ajuda Rage quando quer Rage quando quer E não é mandado Simplicidade que agrada Verdade revelada E não é mandado É a maneira que o bem O amor Que anda com o vento Gira o canto a vento Que passa a cantar O amor Que não precisa de ajuda Age quando quer E não é mandado Simplicidade que agrada Verdade revelada Mãe, é o que o bem O amor que anda com o vento Gira o catavento que passa a cantar O canto conduzido É regido pelo ritmo da vida Canta vento a melodia Do movimento do catavento Canta vento a melodia Do movimento do catavento Canta vento Canta vento Derireire, erireire, mererireire Do movimento do catavento Canta vento a melodia